E aí, gente, tudo bem? Está começando mais Maria. E hoje o Rei Roberto Carlos comemora seus 80 anos. Roberto, parabéns, muitas felicidades, tudo de bom pra você, te amo muito e você é muito importante pra mim. E pra comemorar, a gente vai rever seus melhores momentos aqui no canal. E eu e meus amigos que te amam assim como eu, preparamos uma homenagem pra você. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você, Roberto E não há nada pra comparar Para poder te explicar Como é grande o meu amor Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor Você Nem mesmo o céu, você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Você Nem mesmo o meu amor Nem as estrelas Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Que eu tenho o amor Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Por você Mas como é grande o meu amor Por você Um ídolo Um rei O cara O artista mais importante No Brasil E na América Latina Em momentos marcantes Da sua brilhante história profissional Com vocês Roberto Carlos Símbolo da Jovem Guarda Ele influencia gerações Que o acompanham E se renovam Desde os primeiros movimentos do rock Com mais de 120 milhões de discos vendidos Ao longo da sua carreira Ele já vendeu na América Latina Mais discos que os Beatles E Elvis Presley Ganhador de prêmios como Grammy Awards Grammy Latino Billboard Light Music Awards Festival Vinha do Mar Troféu Roquete Pinto Festival San Remo 22 troféus Imprensa Melhores do Ano E Troféu Mário Lago No Domingo do Faustão O Prêmio Multishow De Música Brasileira E muitos outros Se juntássemos todos os seus discos De ouro, platina e diamante Daria para dar uma volta No estádio do Maracanã Você canta tudo o que você já viveu Ou tem experiências que você Ouve de amigos Essas coisas? Não A minha música é feita de muita coisa Que eu já vivi Entendi uma coisa que eu estou vivendo Mas ela é baseada realmente Na inspiração Às vezes eu estou simplesmente Fazendo uma coisa Que não tem nada a ver Com a música que eu faço De repente eu estou dirigindo E penso num tema qualquer Uma frase Que me traz uma música Eu faço música sempre Sob inspiração Um momento qualquer Que me pinta alguma coisa E eu faço Às vezes falo da minha vida mesmo Às vezes falo da vida dos outros Entendi Também tem isso Todo mundo quer saber Quem é sua crush? Agora não estou Assim uma crush não Entendi Estamos aqui Para a 15ª edição Do Emoções em Alto Mar Qual é o segredo para tantas gerações E se reunirem em Alto Mundo de você Em todo mundo de você Eu não sei se eu tenho um segredo para isso Eu costumo fazer tudo o que eu faço Da melhor forma Enfim E eu acho que quando a gente vai quietinho A gente agrada a todo mundo Ou a quase todo mundo Todo mundo é muito difícil Mas eu agradeço a você E suas amiguinhas Entendem? Por estarem aqui Me compartilharem dessa forma Para mim é uma maravilha Uma alegria Obrigado Maria Tio E me compartilha E meus amiguinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL